Se você avaliar que nós somos 60 milhões de brasileiros e brasileiras organizados na educação, estudantes da rede pública e particular, só na educação pública do ensino básico são 40 milhões de pessoas. Nós temos 2 milhões de professores e professoras, por exemplo, do ensino básico. Se nós contarmos no ensino universitário, somos 7 milhões e 800 mil. A educação é de luta, a educação é de consciência, a escola é um espaço de informação, de discussão, de reflexão. Portanto, é o melhor espaço que o Brasil tem para mobilizar a sociedade brasileira dentro das casas, para esses estudantes irem para dentro das suas residências, professores, servidores de educação, para combater o mosquito Aedes aegypti. Porque mais de dois terços dos casos estão dentro de casa. Então é ali que nós temos que ter uma fiscalização permanente. Nós vamos dar todas as informações, agora na sexta-feira os militares, os pesquisadores, professores universitários, os ministros, governadores, prefeitos vão para as escolas públicas fazer esse trabalho, mas isso tem que ser um trabalho contínuo. Então nós queremos fazer da escola o grande combate ao mosquito Aedes aegypti para proteger as nossas crianças, a saúde pública do Brasil. Não há vacina contra a Zika. A única vacina é a nossa participação. É a prevenção, é impedir que esse mosquito se reproduza. Cada mosquito põe, ou mosquito fêmea, põe 400 ovos. Nasce metade fêmea que cada uma põe mais 400. Rapidamente vira uma infestação e muitas pessoas vão ficar doentes na sua cidade, na sua escola ou na sua família. Portanto, não há outro caminho. É erradicar, impedir que ele nasça. Onde ele nasce? Na água parada. Portanto, amanhã vamos ter todas as informações e mudar a atitude do Brasil. Nada de lixo, nada de água parada. Vamos defender a saúde, o meio ambiente e o povo brasileiro.